O Coro Infanto Juvenil Canarinhos de Farroupilha, juntamente com os pequenos cantores das cidades de Barão, Carlos Barbosa, Garibaldi, Flores da Cunha, Bento Gonçalves e São Marcos, apresentaram o primeiro concerto de Natal na praça. Cerca de 200 vozes apresentaram músicas inspiradas no Natal. Devido à instabilidade do tempo, a apresentação foi transferida para o interior da igreja. O concerto contou com a participação do tenor Dirceu Pastore e regência de Celso Fortes.